Olá pessoal, Mike Shea da Casa de Davi. Que bom que você está para assistir esse vídeo e se informar a respeito do nosso assunto avivamento. Espero que você possa compartilhar esse vídeo com os outros, compartilhar com seus amigos que você vem assistindo essa série. Além disso, eu gostaria que você voltasse a assistir desde o início. Esse não é o primeiro vídeo, faz parte de uma série onde nós estamos lançando fundamentos e construindo conceitos que vão ajudar você a não somente entender, como se preparar e participar de uma busca, participar para atrair esse avivamento para os nossos dias. E eu quero continuar com umas perguntas. Conforme aquilo que a gente tem conversado, avivamento implica que algo morreu, algo foi abandonado. E é o relacionamento caracterizado pela aliança. Algo foi abandonado, algo foi rejeitado, um relacionamento foi quebrado. E os profetas falam nesses termos, houve um adultério em relação à aliança. Adulterou uma das partes, lógico que não foi Deus. O ser humano adulterou seu relacionamento com Deus, a aliança que Deus tinha feito com o ser humano. E em Israel podemos observar que nos dias de Ezequias, a restauração dessa aliança foi diferente da restauração da aliança nos dias de Josias e a restauração da aliança nos dias de Daniel, Neemias e Esdras. Agora, a aliança foi restaurada. Apenas a condução disso é o que foi diferente. Também algumas manifestações. Embora houvesse alegria, a manifestação dessa alegria nos dias de Ezequias foi uma. E a manifestação dessa alegria nos dias de Daniel, Esdras e Neemias foi outra. E eu não vou falar porque eu ainda vou fazer o vídeo falando sobre esses três momentos e apresentando para vocês esses detalhes. Mas aí eu posso também ir para a história da igreja. A história da igreja, aí eu estou falando de avivamento, não estou falando de evangelização. Eu estou falando de avivamento, ou seja, algo em que a igreja abandonou, adulterou, rejeitou, quebrou a aliança, a nova aliança com o Senhor. E nisso Deus vai atrás para restaurar essa aliança. Houve um momento de avivamento no estado de Kentucky, o mesmo estado que eu ouvi, Asbury, agora, num lugar chamado King Ridge. E eu estou falando sobre esse porque o princípio é igual. Houve conversão e arrependimento em muitas pessoas vindo conhecer a Jesus. Agora, houve uma manifestação estranha associada a esse movimento, a esse derramar, a esse avivamento. Essa restauração da aliança da igreja com o Senhor. O Senhor gerou algo peculiar durante esse momento em Cambridge. E muitas pessoas estranharam e muitas pessoas rejeitaram, não gostaram do que o Senhor fez. Aí eu vou falar sobre o País de Gales, que veio muito antes. Só que no País de Gales não houve manifestações estranhas. Houve arrependimento, quebrantamento, confissão pública, algo que a gente vai falar ainda. Em relação ao arrependimento. E nós vamos até fazer uma pergunta que eu vou te fazer agora. Em avivamento, o alvo do avivamento é conversão das pessoas? Esse é o alvo do avivamento? Deixa pairar. Eu vou deixar você refletir um pouquinho sobre isso, até o vídeo que eu vou fazer sobre essa questão. O alvo do avivamento é conversão. No País de Gales, uma coisa muito interessante acontecia. As pessoas eram atraídas para os prédios de forma em que não fosse combinado. Eles foram atraídos espontaneamente pelo Espírito Santo. E isso não tem acontecido em muitos lugares. Pessoas se convertendo sem que houvesse pregação. Pessoas levantando e confessando seus pecados sem que houvesse qualquer pregação da palavra. Congregações adorando ao Senhor, sem ministro de adoração e sem instrumentos. O povo no gogó adorando ao Senhor. Diferente lá de Azusa. Azusa, muitas manifestações diferentes. A começar com o falar em línguas. E até nós hoje, ao falar em línguas, Eu sei que um grande número de vocês que estão me ouvindo não falam em línguas. Não sabem o que é falar em línguas na distinção entre línguas, que é uma língua, é uma oração pessoal, para edificação pessoal. E línguas como foi em Atos 2, quando veio o Espírito Santo. E Deus dava a língua para pregar a mensagem do Evangelho para pessoas que estavam presentes. Ou seja, imagina eu partir a falar nesse momento em chinês, que eu nunca estudei. E eu começo a falar em chinês, e aí tem uma pessoa que está ouvindo esse vídeo, pode ser agora que foi postado, pode ser num dia por vir, e eu vou pregando o Evangelho para essa pessoa e ela se converte, porque Deus me deu a falar em línguas para dar a mensagem para a pessoa que falasse essa língua. Pode ser chinês, pode ser russo, pode ser a língua que fosse. Aí isso nos remete a algo, uma maravilha. Quem gerou línguas? Não foi o Senhor? Em Azusa, teve pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo para uma nação, e naquela hora o Espírito Santo já deu a língua daquele povo, onde ele estava enviando. Não era todo mundo, mas teve vários casos, onde os missionários chamados receberam a língua do povo alvo da missão. O lema de Azusa, em Azusa, todos são curados. Algo muito peculiar. Então, para responder a sua pergunta, todo avivamento é igual ou tem características diferentes? Observando, nem todo avivamento é igual. Agora isso me gera outras perguntas, como a que eu deixei com você agora. O alvo do avivamento é a conversão das pessoas? Aí, o alvo de falar em línguas é edificação pessoal? Ou é pregação da palavra para uma pessoa que fala uma outra língua? E o alvo do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas? É profetizar? É o quê? Eu creio que uma das coisas que precisamos fazer, e eu estou falando isso em muitos vídeos, nós precisamos gerar uma massa crítica. E eu creio que está tardando ainda o que Deus está querendo fazer na sua plenitude. Deus está esperando o povo, esperando o povo. E eu tenho uma palavra aqui de Oseias. No tempo de Oseias, um profeta, o povo tinha abandonado a aliança, tinha quebrado a aliança, tinha adulterado a aliança. E é justamente essa grande mensagem, através do profeta Oseias, que na sua vida ele se tornou sinal e símbolo e casou com uma prostituta para dizer para o povo de Israel que Deus se via casado com Israel na sua prostituição. Ele chamou Israel de prostituta. Por quê? Porque tinha adulterado a aliança que ele tinha feito com ela. E ele diz aqui no momento, irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, eu vou ficar esperando. Eu quero agir. Ele fala no livro de Oseias o que ele quer fazer para restaurar. Mas ele espera. Até que se reconheçam culpados. E não basta isso. E busquem a minha face. O que Deus está esperando? Ele está esperando a gente cair em si, produzir frutos de arrependimento em relação à nova aliança com ele. E aí buscar ao Senhor. Mas buscar com todo o coração. Vamos fazer essa massa crítica. Pede para o Espírito Santo. Senhor, onde eu tenho abandonado, rejeitado, adulterado, a aliança que o Senhor fez comigo. E que eu fiz com o Senhor. Eu quero me arrepender. E produzir frutos de arrependimento. Me mostra. E Senhor, eu quero buscar a Tua face. Espírito Santo, me ajuda. Faz isso. E você vai fazer parte de um grupo de pessoas que estão gerando uma massa crítica para esse próximo derramar. Para esse avivamento que Deus tem tanto prometido. Na palavra e com palavras proféticas. Até de muitos anos. Deus abençoe você. E fica ligado. Que vem mais vídeos. Que vem mais vídeos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?